Fala pessoal, bem-vindo ao canal Vida Sobre Peixes, estamos aqui no nosso laguinho piscina preparando a sardinha para alimentar os nossos peixes, fica até o final, temos integrante novo ali no aquário vou mostrar alimentando os peixes do aquário, os peixes do lago, o nosso novo integrante, ver se ele vai comer hoje então bora lá! Nossa sardinha já está aqui descongelando, nossa pirará leucítica já está nadando para lá e para cá procurando o alimento dela a chapira está escondida, daqui a pouco ela sai temos também um novo moradorzinho aqui que eu esqueci de mostrar para vocês temos um tucunarézinho azul perdido aqui em algum lugar cadê ele hein? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, ele aqui ó Basou criando a mala, está lá ó e alimentando essa pirararinha, olha o tamanho que ela já está então bora descongelar isso aqui, daqui a pouco a gente volta para vocês vai ser dois palitinhos vou despejar a água aqui ó e daqui a pouco vai sentir o cheiro, já vai ficar doidinha ó, a draga o tamanho da sardinha vamos picar ela aqui para alimentar né? Ó tá bem? boa menina e as duas não estão se adaptando de jeito nenhum a nossa repartição ainda continua indo no meio da piscina que só está dando quebra-pau aí pessoal, a chapira já está doidinha aqui daqui a pouco ela vai aparecer, olha lá, vai aparecer, ó, passar fome né? e ela, vocês sabem que com ela não tem erro, né? como tem a mão da gente, se bobear ela está de boa, não está querendo mastigar muito não pirarara ultimamente um dia começou a ficar meio manhosa não está querendo vir aqui na beirada comer está tendo que jogar a sardinha lá perto dela vamos jogar lá vamos ver se ela vai comer ó está doida enquanto isso, a cachapira está aqui, ó só esperando dela né? esse é o prato principal da pirarara ela gosta bastante de sardinha vamos vamos levar a sardinha até ela vamos ver se ela come na nossa mão hoje tá? já vamos aproveitar porque vamos tratar da nossa pequena aqui aqui, ó aí, garota é a sardinha que você gosta não está afim hoje, não? aí, gente, essa pirarara está bem manhosa ultimamente para comer, viu? não sei o que está acontecendo depois que ela passou por aquele aquela bactéria que ela pegou ficou toda esfolada tem dia que ela come bem tem dia que ela não come é... de veneta mas tá aí, a noite ela acaba comendo todos esses pedacinhos aí vamos terminar de alimentar a nossa cachapira aqui e aí a gente já vai alimentar os outros peixes lá na... lá no aquário mostrar o novo integrante aí da nossa... dos nossos peixes hoje até ela está de boa para comer não está muito coragem ela costuma vir com a calda da gente está aí está de boa olha lá no aquário... ela resolveu sair lá da toca ela vem ela vem perto da gente opa ver... daqui a pouco a pouco a gente vai voltar aqui certeza que não vai ter mais nenhum pedacinho de sardinha aí aí galera, nosso integrante novo está ali naquele aquarinho ali como vocês podem ver o reflexo daqui a pouco a gente vai mostrar ele vamos alimentar esses peixes a ração já está na mão aqui vamos erguer o vidro vamos jogar aqui para eles com ele esse Oscar Batique está bonito demais apaixonado nesse peixe gosto de clareza em fogo lambanizinha de alimento para ele esse aqui está nosso cirurgiara respiradorzinho de pó, né? que só vai, ó é um patinho comendo toda a ração vai, vindo agora vamos lá, meu o novo integrante aqui, a calda dela aqui, ó isso aqui é uma moreia fire vamos engordar ela crescer, que esse peixe fica enorme para a gente soltar ela na piscina também então vamos começar de esperar ela virar a carinha para cá para a gente tentar jogar uma minhoca para ela para ela se alimentar galera, só lembrando pirarara ela não está comendo não é por causa de frio porque olha a temperatura que está o nosso lago aqui, agora à noite 27.3 está excelente agora está morninha isso aí é manha dela mesmo olha nosso laguinho está olhando para as nossas plantas e o tanto que elas evoluíram só nascendo mais brotinhos agora soltou um pendão novo aqui as alfacinhas da água aqui, ó olha o tanto de pendão que elas estão soltando olha o tanto de pendão ela está verdinha beleza e a negona aqui, né só quer comer mais e negona olha ela aí, ó pegou pela minhoca ela se interessou pegou solta vamos esperar mais um pouquinho aqui se ela vai pegar só o nosso vídeo vai ficando por aqui hoje tentei insistir mais um pouquinho na comoré e ela só deu aquela aquela catada na minhoca depois eu não quis mais comer não mas deixei as minhocas lá na aquária vamos ver se ela come então muito obrigado para quem acompanhou até aqui até o próximo vídeo e obrigado a todos